Música Aqui na rua Barão de Cataguases fica o Emô Minas. Vamos conferir agora como é o trabalho deles. Me acompanha. Doutora Andréia, antes do Emô Minas vir aqui para Barão de Cataguases, onde que era localizado? Era na parte baixa da rua São Sebastião, que é hoje ali perto do antigo terreirão de samba. Era uma região que era desfavorável para o doador, porque ele tinha que atravessar a linha de treino. Aqui não, que as pessoas passam e veem o prédio. Quem não sabe o que é, pelo menos tem a curiosidade de saber o que é. Doutora, das atividades realizadas aqui no Emô Minas, quais são? A Fundação Emô Minas faz a captação de doador de sangue, ela faz o atendimento de triagem clínica ao doador de sangue, é o único local que faz isso na cidade e região. Então, a Fundação Emô Minas encaminha sangue para 36 cidades e 58 hospitais. Na sua opinião, por que é boa essa localização aqui? É bom porque está no centro da cidade, é fácil acesso. Quem mora nos bairros, os pontos de ônibus, eles se localizam, eles passam aqui nessa região. Tem vários locais aqui de referência, então nós temos aqui em frente o Centro Regional de Saúde, que as pessoas mais antigas um pouquinho falam, é o antigo Palácio da Saúde. E tem aqui o Mergulhão que fica ao lado, né, Avenida dos Andrados. Então, assim, a localização para a gente, ela é perfeita. E aqui, no quarto andar do edifício, encontramos a Associação dos Funcionários Aposentados do Crédito Real. Ao meu lado está o senhor José Luiz Lacava, presidente da associação. Senhor José Luiz, como foi trabalhar no primeiro Banco de Minas e um dos primeiros do Brasil? Trabalhar no Crédito Real era uma escola, foi uma escola para muitas, muitas pessoas. Porque o banco tinha uma equipe de administradores que ensinava a gente a ser amigo, ser companheiro, e vestia a camisa do banco. E ao meu lado está o senhor Luiz, que é membro aqui da associação. Senhor Luiz, na época, quem trabalhava em banco era muito bem visto. Como é ter trabalhado no banco e hoje a imagem que fica para o senhor dos bancários? O banco era uma família, nós tínhamos um respeito, uma consideração de todos os clientes do banco. Eles tinham a gente como amigos também, confiavam muito no trabalho de todos nós. A gente era ligado aos clientes por um laço de amizade, não só como por interesse comercial. Tanto é que hoje nós ainda temos pessoas que nos tratam pelo nome de Crédito Real. Porque nós conseguimos fazer esse laço. E nós sentimos muita falta quando acabou o banco. Felizmente conseguimos aposentar, porém sentimos muita saudade daquele banco. E nós somos hoje o museu vivo do banco. E o senhor Jorge, voltando um pouquinho no tempo, um pouco antes do período da ditadura, o senhor também cobriu a volta da seleção brasileira campeã em 1958. Como é que foi? A gente tinha num diário associado, no Rio de Janeiro, uma agência que chamava Meridional. Era uma agência de divulgação das matérias todas, de todos os jornais do diário associado. Entendeu? Então eles me convocaram para ajudar a fotografar a chegada da seleção no Palácio do Catete, no palácio montado em frente ao Palácio do Catete, no qual era o presidente, era o Gicelino Kubitschek. Então chegando lá, foi essa entrega, era a medalha, e eu fotografando todo mundo, Pelé, Catuma, todos. E com tanto tempo trabalhando nesse ramo, o que o senhor define hoje, depois de tudo isso, o que foi a fotografia na vida do senhor? Eu achei na fotografia a importância de revelar os fatos da cidade de Juiz de Fora. Primeiro porque eram fotos feitas em preto e branco, não tinha digital. Então era foto marcante, como é que eu te falei, a gente ficava sempre fazendo um serviço, mas de olho de um lado, podendo estar acontecendo a coisa contrária. Então para mim foi muito marcante a fotografia. E eu gostei muito de fazer, entendeu? Aprimorei demais e passei a ter amor à fotografia. Então fazia aquilo com o maior prazer possível. Uma das fotos que eu mais gosto aí, o desfile da, antigamente a universidade fazia Olimpíadas. Havia o desfile. As faculdades desfilavam, subiam rochas, passavam pela Avenida Rio Branco e paravam no campo do esporte, no estado do esporte aqui na Avenida Rio Branco, onde eles faziam o juramento. Mas na faculdade de Direito, tinha uma moça carregando uma pomba. E eu perguntei a ela onde que ela ia soltar essa pomba. Falou, vou soltar em frente o clube de Juiz de Fora. Então fui, então preparei a marca e tal, a marca do Trabone, de marca grande, pesada, não sei o que. Então, quando ela passou em frente o clube de Juiz de Fora, soltou a pomba. Soltou a pomba, eu fotografei. Mas não vi que ela tinha partido para o meu lado, nem nada, não. Falei, não sabia que ela tinha a lâmpada, entendeu? Se passasse, eu não via nada. Só depois de revelada a foto, eu vi que ela partiu para o meu lado, entendeu? A foto está ali, então eu tenho ela com os braços levantados e a pomba com as asas abertas, entendeu? Aliás, ela estava olhando para mim. Então foi a melhor foto que eu tive até hoje naquilo ali. É questão de sorte e oportunidade. O que vocês vieram para cá, aqui na Barão de Cataguara? É, praticamente nós começamos aqui e o que trouxe a gente para cá, por ser um imóvel muito antigo, tem mais de 150 anos que ele foi construído. E quando nós viemos, estava quase caindo, forração caindo. E aí, devagarinho, nós fomos arrumando, tentando manter a originalidade dele, da época que foi construído. E desde esse tempo todo que vocês estão aqui na Barão de Cataguara, acredito que diversas personalidades já vieram aqui no restaurante de vocês, né? Sim, muitas. Inclusive artistas globais, Erson Krap, cantores como Lula Santos, Milton Nascimento, e também pessoas que começaram a carreira aqui em Juiz de Fora, como Ana Carolina, já cantou aqui, Lolo Neves, já fez teatro aqui com a gente, que hoje são referências, né? Comercialmente falando, que é o seu caso, né, Fernando? Por que a Barão de Cataguara é interessante? Ah, hoje ela se tornou interessante para a gente, porque quando nós viemos para cá, isso aqui praticamente não era nada. E hoje já é referência na cidade, já é tradição. Apesar da gente ter outras unidades. E depois de conhecer as histórias da vida profissional do fotógrafo Jorge Cury, o Mosaico se despede de você. Até a próxima. E é daqui, do Museu do Crédito Real, que o Mosaico se despede. Muito obrigada a todos e semana que vem temos um novo encontro. Tchau, tchau. E esse é o fim do nosso passeio pela Rua Barão de Cataguara e é o fim do nosso programa de hoje. Na semana que vem a gente tem um novo encontro. Até a próxima. E é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no céu.